Falo agora do afastamento em si, começando pelos fatos. Os fatos são relativamente simples, embora com todas as vênios contadas de uma forma bastante complexa. O fato é muito simples. Houve o julgamento de uma exceção de suspeição em relação ao juiz Eduardo Apio. Esse foi o julgamento. A oitava turma do Tribunal Regional Federal julgou uma exceção de suspeição, porque esse é o elemento que motivou o julgamento, supostamente o pai do juiz teria sido beneficiado por propina tal como constava de uma planilha da Odebrecht. E, portanto, o tribunal considerou que esse era o caso de suspeição. Porém, muito importante, o tribunal julgou uma exceção de suspeição. Foi só isso que ele fez. Mas a exceção de suspeição não estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, julgou um processo que não estava suspenso. O que aconteceu é que a consequência do julgamento da exceção de suspeição procedente levou à anulação de decisões que o juiz suspeito havia proferido. E essas decisões que o juiz suspeito havia proferido se deram em processos, estes sim, que deveriam estar suspensos. Portanto, foi uma consequência indireta de uma decisão num processo sobre o qual não pendia nenhum tipo de decisão do Supremo. Foi uma consequência indireta dessa decisão de suspeição, que aí sim levou à invalidação de decisões que haviam liberado prisões e uma decisão absolutória. Mas eu queria deixar bem claro, tudo o que o tribunal fez foi julgar uma exceção de suspeição que não estava suspensa por ninguém. O Supremo havia suspendido um conjunto de processos, mas não esse. Portanto, apenas foi uma consequência reflexa. E, evidentemente, essa não é uma infração grave, se é que foi algum tipo de infração. Na minha visão, não foi nem infração, muito menos crimes. E os desembargadores afirmaram, em defesa prévia, em material que nós não tivemos tempo de examinar ainda, e vou chegar a esse ponto, que a decisão não constava dos autos. Eles não tinham conhecimento dessa decisão. Portanto, estão sendo punidos pelo que não sabiam que não deveriam ter feito, se é que não deveriam ter feito.